Fala galera, Elevelto Alves na área, beleza com vocês? Começando esse vídeo aqui galera, pra falar de um assunto que muita gente acaba me perguntando aqui nos comentários e nos vídeos, né? E até mesmo o pessoal aqui na Vila, quando eu não rolei com o Gol quadrado, o pessoal me pergunta qual que é o escapamento que eu uso no meu Golzinho Já até vieram me perguntar se o meu Gol tava turbo, né? Então galera, meu Gol não é turbo ainda, né? Ele é um CHT 1.6, tá? Ele tá com um escapamento, ele é o modelo tipo turbinho, sabe? Aquele tipo turbinho, dá um som diferente, né? Mas confesso que eu não sei qual que é a marca desse escapamento, porque faz muito tempo que eu troquei Foi a primeira coisa que eu fiz aqui no meu Golzinho quando eu peguei ele Porque eu peguei o Gol, tava dando um rolê com ele um dia e acabou quebrando o escapamento, o suporte do escapamento ali do Golzinho Aí como o Tigre teria que levar pra arrumar, acabei numa dessas oficinas que mexe somente com o escapamento aqui em São José dos Pinhais E pedi pra eles ver se eles tinham algum outro modelo diferente, pra fazer algum barulho diferente no Gol quadrado Aí acabei comprando esse aqui, que foi na época lá, eu deixei o meu original já que não ia usar mais, não tinha como trazer pra casa Mas acabei optando por esse aqui agora Cara, confesso que desde que coloquei nunca mais pensei em tirar, porque é um barulho gostosinho Eu gosto desse barulho, acho muito massa a acelerada dele, se tá dando aquela arrancada, né? E quando também se tá dando aquela reduzida Aí muita gente acaba me perguntando aqui no vídeo, tá galera? Então eu realmente não consigo passar pra vocês qual que é a marca exata Mas ele é o modelo tipo turbinho Então se você acabar comprando um modelo tipo turbinho aí ia ficar com o barulho meio que parecido, beleza? É só um vídeo rapidinho, só pra falar sobre o escapamento Muita gente me pergunta, né? E acabou, às vezes eu falo pra vocês Realmente, não sei a marca específica Faz muito tempo, faz uns 3 anos que eu troquei E foi a primeira coisa que eu fiz no Gol Vou fazendo esse vídeo aqui também agora Na hora que encerrar aqui com vocês Vou tentar gravar ele ali, colocar a câmera perto do escapamento Ver se faz um barulho legal na aceleração dele O carro parado mesmo, né? Vocês acompanham sempre eu andando com o carro, né? Agora eu quero ver se eu consigo pegar um som bem legal E eu acelerando o carro ali parado Pra ver se o som fica legal pra vocês Beleza? Valeu, galera! Valeu, galera! E aí O que é isso?